E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! 3, 2, 1. Eu sou aqui assim, eu vou fazer de minha vida até o fim. Cê tá ligado, não é o governo do Jânio. Ele já falou que vai arrancar o meu crânio, pode arrancar o meu crânio, vagabundo. O crânio cê arranca, mas não absobe o conteúdo. Não absobe o conteúdo, até porque não vai lhe de nada. Meu mano, você se esconde, não só de 2018, eu sou no Regional, cê tá aonde? Cê tá ligado, olha só, cê tá ligado, se tá tremendo na frente do cara que te ensinou? Eu faço meu papel, cê tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel. Derrubo igual sorriso de papel, se foda, se você teria uma vergonha. Se eu for história, o coelho. Demorou! Eu já dei um palo, se eu for fechou. Eu vou passar no oração, esquece! Pede continência pro seu mestre. Calma, coloca, que esse é um detalhe. Eu vou que, mano, se preciso, que morrem pra eles. Eu de fãsco, me inquietam de um style. Coelho lembrado na história, você é o velhinho do freestyle. Não dá um voz, calma aí, coelho. Quem trouxe o título pra nós? Quando eu quero o Pini, Pini Siwi. Tá ligado, eu tô te mandando embora. Quando eu tinha feito isso, eu até agora. Ei! Sabe tudo, tá na rimada, vocês falam. Da hora os seus novos, fica, se for fazer scratch com a tua cara. Da hora legal, mas você é um lobo. Talvez quando cê fizesse scratch com a cara de MC, com bom, cê faz a hip hop. Por enquanto, cê acha que é tudo isso e é só suporte. Amém, não sei o que, eu mandei a speed close. E achar que é isso, cê vai tomar morte. Ei! Oh, sabe que eu faço verso, isso aqui surpreende. O que eu faço de speed flow é, é, better hell, better hell. Só que eles entendem. Ah, faz isso aqui muito bem. Ei, truta, agora mano eu já capo, eu já tasco. Cê tá muito nervoso pra garantir MC, traco. Não, o nervosismo faz parte, mas eu tô acostumado com a pressão, esse é o dia a dia. Se o Edel El, eles não entendem esse cuzão. Eles também não reproduziam. Mas por isso, que eles tão gritando, porque você sabe qual que é a caminhada. Ele, 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 ele. Os quebrados amassando, que eu não entendi nada. Ei, oh. Cê tá ligado, meu mano, que eu chego assim. Levo o meu verso na hora, truta no começo ou fim. Pode ter certeza que eu faço justo. O verso humano aqui me conduz. Bolsonaro também é um merda, e vários merda vai lá e reproduz. É verdade, por isso que tem vários bolsonilhos. Enquanto tem MC de verdade, os fraldes igual você tão tudo sumindo. Se perguntando qual que é a rima do ano. Volta treinar, só vaga na rua, tá lá, é cuzão. Tô te esperando. Eu sou fraldi, eu tô sumindo. Sério, você comecei um tropeço. Seis anos de batalha da aldeia, eu tô aqui desde o começo. Junta, sabe que o vento anunciou? A divinha da batalha da aldeia, há seis anos, também ganhei a batalha de trio. Uma salva de bolas, o batalha e o cronha, minha família! Alegre aqui. Se não, é só o giro mais pesado na tribo, que nem tem três, é batalha. SAU RÉ! SAU RÉ! Só o giro mais pesado na tribo, que nem tem três, é batalha. SAU RÉ! SAU RÉ! SAU RÉ! O lar na sua cara feia, que é mais quadrento do que cem por cento do seu dente, que não tem talento, então não mostra. Todo presente já não mostra. Se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta. Levanta a sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô moscando. Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Se silenciado agora, cê foi alvejado. Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que, mano, eu te traçalho. Se não tivesse que estar lembrando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Você não tá, eu tenho argumento. Novidade, a cara do Johnny é pra dentro. Se eu mando me rir, mas continua. Sabe, faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar fuma. Eu vou voltar no mesmo assunto, porque o papo é só no jogo. Já que é pra agredir, achutar e errar a bola. Aceitei o seu foco, cuida sua cara pra fora. Quando é que é a cara do Johnny é pra dentro. Irmã de três, dois, um, e lá. Mas hoje você não é nem hoje junto. Pega a visão aqui certinho com o junto. Você colocou a minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora, porque eu não tava aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Se você tá com o outro, pegue a mão. Porque se eu em casa vai buscar no RJ. Buscando o RJ, meu mano não pode dizer. Se eu for buscar é outro, vai te dar por um pra você. Meu mano tá esquisindo, ponte lá e a mão no saco. Até melhor que eu tô no crime. Ah, esse cara já tá lento, traz rima e não traga o hype. Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike. Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap. Se depender que o seu hip-hop já merece. Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro. Sabe não, mano, que eu não imploro. Vai rimar com merda que nem tu. Espaço não chegou, mas vai rimar com você. Eu preciso esperar o apolo. Respeito todas as trans, isso é improvisação. Mas você tá se sexualizando só pra chamar a atenção. Respeito sua modalidade, só que você tá fui pop. Porque eu cheguei com humildade e respeito. Isso é o hip-hop. Essa é a tua fonte MC. Quando você segurar esse mic nessa mão. Então vamos rir mais delogia pra mim ver se você é o tal. E fala que é bom. Cante, eu vou falar se é nada demais. Rimas agora, você não é eficaz. Porque tá embaixo do meu pé. Malhão, cumprião da aldeia, nunca foi capaz. Ei, ô. Cês sabem por tu, vem que eu faço uma rima que é qualificada. Viu que perdeu, não fez energia. Agora quer a volta, passa a molecada. E dá me fazer uma rima. Que é improvisada, sem vontade. Viu que perdeu, não fez energia. Ah, eu vou tentar na sua modalidade. Não, não, não. Não, não, não é modalidade. Por isso que rimar agora aqui, eu te ataco. Eu tô conhecida como nega do buraco negro. Hoje em dia, esse brinquinho vai entrar dentro do meu buraco. Oh, oh. Eu sou um brincano. Tá vendo quando eu sou potente? Eu tô no chão, pra nem vim que rir de qualquer coisa. Eu não me limito, apenas dou uma vertente. Só toma, putaria. Mota o papo pra ti. Pega suas putaria, suas rima e vai tomar no cu. Ei. Você tá ligado, garota, pra você saber que a barata se fudeu. Você é um supermário. Num buraco que você se meteu. Pega a putaria e vai tomar no seu cu. Tudo bem, rimar hoje aposto. Cante, marido, seu burro. Você vai dar o tomar no cu. É você que dá uma viagem pra aquilo que eu gosto. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Fazia de acordo com eu não, cantezinho. Por isso que agora eu vou além. Você gosta de tomar no correio, acho que eu não tô fazia. Mas ele o zinho já te come também. Fight! Ai. Tô louco,ances aí o primeiro e eu tô aluno e ali. Tudo bem, insistiu, insistiu Fica de quatro pra te fazer um filho Ei, você sabe bem, tenho Que eu não nunca vi Sabe Raul no mundo Cante bem do canquisinho Fica de quatro pra te fazer um filho Tudo bem, irmão, agora é meu amigo Eu vou te falar Relaxa, demônio, eu nunca mais me avisar Fica de quatro pra te fazer um filho Fica de quatro pra te fazer um filho Isso aqui é apenas uma gachação Por isso, irmão, agora eu tô raiz A minha função quando eu tô nessa batalha E cada rotina que pretende mora e volta pra cada feliz Ei, 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 ei Você negou com boa noite Agora eu vou entrando no caminho Vou te mostrando que mesmo assim Você morre sozinho Sabe por que você morre sozinho Barra de zona norte Mas na norte eu só conheço o Renanzinho Enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te amassando na sua caminhada Eu sei que sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só correu colisão Porque eu espalho que era jurado E tem qualquer tio moçando no trado E agora ele já me empolgado Mas você não vai passar de um frustrado Eu sei que você vai pegar porque eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não colou na norte de FP Você não colou na luta de perigo Eu colei na luta do Rijosa Bate você e todos os seus amigos Eu não me sinto atacado Mas você é julgado Você não vai passar de um frustrado Tudo que faz sem você Você botou lá em pau Até que me bateu Invernemente isso é mentira Isso nunca que aconteceu Enquanto eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho no colisão Toda vez que você abraçou Pode estar dois a zero Blá 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 Desculpa de quem está perdendo a batalha Ainda não sabe quanto vai chorar Mas tá bom pai Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe tocar Hoje tá rimando Tá mostrando talento Caraca Johnny, pensei que o prazer Ainda tava aqui dentro Vem caralho! Vem caralho! Vem caralho! Vem caralho! Vem caralho! Bordo do que? Se o conhecimento tem regime Tá no bolso aqui do Johnny E no bolso do teu time Não! Espera um pouco O que que aconteceu? Sua rima no bolso Quer falar de bolso? Depois do desastre Você conhece o meu E aí Johnny? O seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mark Da mão dele Que sozinho já me tiram com o seu Aproveita, pega o meu Que não me arrepio Eu conheci teu bolso Agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Teu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro? Você tá sabendo? Melhor te dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, fala, fala Fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez Sem rima foi nada Fala, fala Fala, fala Fala